A maior das inimigas. Era duas da madrugada, quando ela pulou a janela. Foi na casa da inimiga, na mão levava uma tigela. Jogou no terreiro algo estranho, antes de tomar o seu banho, roubou uma calcinha amarela. Trouxe a calcinha da Júlia, que no varal estava estendida. Disse então pra ela mesma, vou bagunçar a sua vida, porque agora vou me vingar e tudo você vai pagar, sua vadia trivida. O trabalho foi fazendo e na boca de um sapo botou a tal calcinha amarela que ela mesma roubou. Pegou linha e agulha e falando o nome de Júlia, a boca do sapo costurou. Era pra Júlia não fazer xixi e sentir muita agonia, com a barriga crescendo assim durante três dias, até ser levada ao hospital, suando e passando mal no pingo do meio-dia. Corina estava dando troco, porque ficou sem defecar, durante quase uma semana e na privada forçar. E quanto mais ela forçava, não saía era nada e começava a gritar. Pra encurtar essa história, elas tiveram uma surpresa. Pelos vizinhos foram denunciadas. Em uma dita segunda-feira, o delegado, seu Anestor, na cara das duas gritou, vocês duas estejam presas.